Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! Hoje eu e Bruno Bruno e eu estamos indo no Starbucks, na Starbucks, comprar cerveja amanteigada! Isso mesmo, a bebida do Harry Potter, Butter Beer. Como edição especial, daquelas edições especiais que o Starbucks faz, e vai ficar só até o dia 13 de dezembro. E a gente vai lá experimentar. E claro, com a tua caráter, né? Com a vizeta Dobby Street. Não gosto de nada. Sim. Tá, tem um leve caramelo, bastante café, porque o meu tem short extra de café. Caramelo. Caramelo salgado. O gosto do café tá mais forte, não tá? Tá. Gostoso, caramelo é café. O café tá mais forte. Mas é gostoso. Muito bom. E aí amor, o que você achou do frappuccino do Harry Potter? Eu achei muito gostoso. Você gostou? Gostoso, achei muito gostoso. Não é doce, mas talvez é porque eu tenho muito café. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dois beijos. 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 Dois beijos.